Começando mais um quadro, Dr. Antônio Responde, onde eu, Dr. Antônio Casselli, médico, especialista em cirurgia vascular e angiologia, venho aqui responder algumas perguntas que vocês deixam nos comentários aí pra mim. Você está no melhor canal sobre trombose e embolia do Brasil, não esquece de se inscrever e deixar o sininho ativado pra não perder nenhuma novidade aqui do canal, e inclusive a sua pergunta. Hoje a gente vai ajudar o Arcelino de Paula, que mandou a seguinte pergunta. Por que dormência nas pernas, mesmo tomando o Venaflom mil duas vezes ao dia? Obrigado. Primeira coisa, a gente tem que entender do que é feita a perna. Provavelmente, você está com dormência nas pernas, o que tem nas nossas pernas que pode causar dormência? A perna é feita de ossos, de músculos, de nervos, de artérias, de veias, de ligamentos, de articulações, de cartilagem, de vasos linfáticos ou só linfáticos. Então, a nossa perna tem várias coisas. Tudo isso que eu te falei pode ter doenças. Nos ossos, pode ter osteoporose. As artérias podem entupir. Os nervos podem ficar doendo. As articulações podem inflamar, não é verdade? Então, a primeira coisa é entender que tem mais de uma coisa nas pernas, que não é só a circulação que faz as pernas doer. E agora a gente vai tentar te fazer entender o que é sintomas da circulação e o que pode causar dormência nas pernas. Me acompanha aí. Veias. O que é que quando tem doença nas veias, o que a pessoa sente? Principalmente cansaço, peso e inchaço nas pernas. Dormência não é um sintoma de veia. Dormência é um sintoma de nervos. E o venaflom que você está tomando, que você mandou aí na pergunta, o venaflom serve para melhorar as veias. E provavelmente o seu problema está nos nervos. É por isso que você está com dormência nas pernas, arcerino mesmo, tomando o venaflom. É porque você está tomando remédio para a circulação, enquanto provavelmente o seu problema está nos nervos. Quais são os sintomas dos nervos? São quatro principalmente. Das veias eu já te falei. Peso, cansaço, inchaço nas pernas. Dos nervos é principalmente alterações na sensibilidade, dormência, falta de sensibilidade, queimação ou frio nas pernas. Aquela pessoa que fala assim, nossa, minha perna parece que estou pisando em brasa. Parece que tem algo gelado escorrendo nas minhas pernas. Parece que a ponta dos meus dedos está igual uma pedra de gelo. Quarta coisa de quem tem problema nos nervos. Formigamento. A sensação de formigas andando. E quarta coisa, a sensação de agulhamento. Algumas doenças que podem causar problema nos nervos. O diabetes. A neuropatia diabética é muito comum no nosso meio. As deficiências nutricionais, como deficiências de vitamina B. Doenças como artrite e artrose, que podem comprimir os nervos. Por exemplo, a dor ciática ou bico de papagaio. Doenças infecciosas, como a rancenise. Em alguns casos, até mesmo o AVC, onde fica com parte do corpo paralisado. Ou algumas vezes com dormências. E em último caso, até mesmo infarto. Algumas pessoas relatam dormência nos braços, mas não é o sintoma principal. Então, o que é importante você entender? Qual é a causa do problema nas suas pernas? Não existe um único sintoma que descobre todas as causas de dor na perna. Problema nas veias? A gente vê com o exame de veia. Normalmente, um ultrassom com duplo. Problema nos nervos? Normalmente, a gente vê com ressonância ou com eletroneuromiografia. Dependendo do problema. Então, você não está melhorando porque você está tomando remédio para a veia. Mas o que você sente provavelmente não é causado pelas veias, mas pelos nervos. Tá certo? Então, fica aí a nossa revisão. E dica final, descobrir a causa. Para você dar o remédio certo. E combater a causa dessa dormência nas suas pernas. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida. Clica no gostei. Deixa o seu like. Isso é muito importante para a gente levar informação de qualidade para as pessoas. Para o algoritmo entregar o nosso vídeo para mais gente. E crescer o nosso canal. Muita informação boa aqui hoje. Então, não esquece a sua curtida. De clicar no gostei. De deixar o seu like. E de se inscrever. Se você tem alguma dúvida, deixe a sua pergunta nos comentários. Não deixe aí o que está passando aí do outro lado. Para eu saber sugestões de próximos vídeos. E, para não perder a sua resposta. Se inscreve. Ativa o sininho. Toda semana eu estou aqui. Doutor Antônio responde. E não esquece. Se você quer combater a má circulação. Se você quer um método, um passo a passo. Para blindar a sua circulação contra a trombose. E o protocolo antitrombose. Para conhecer o nosso programa avançado. Contra a trombose, má circulação e embolia. O link vai estar na descrição desse vídeo. O protocolo antitrombose. Estou te esperando no próximo vídeo. Até logo, pessoal.